Mais ou menos acontecendo, ele já me atendeu os quatro, porque eu pedi a recuperação dessa estrada aqui, da pista até o açude do cego. E pedi também a manutenção da recuperação da alga de Cacungueira, que tem um lugar em Cacungueira, tem um lugar que tem alga todo dia, mas tem lugar que fica até 20 dias sem ter alga, aí foi onde eu pedi. Aí pedi também uma quadra, essa quadra da entrada da cidade aí, eu pedi ao governador e amanhã eu vou lá assinar a ordem de serviço. E também teve uma, que eu tenho um valor aí pra mim fazer um asfalto aí na cidade e tem também um valor a mais que o governador me prometeu, que eu acho que é isso que eu vou assinar amanhã pra começar no asfalto da cidade. E essa estrada aqui, além de ter várias comunidades que moram pra cá que utilizam essa estrada aqui, também é o principal ponto de acesso do açude, né, Cachoeira do Cego? É, esse açude do Cego aí é uma riqueza pra Catingueira, só que como a estrada tá muito ruim, tava muito ruim...